De um total de 36 alunos de uma turma, 16 são meninos. Qual é a razão entre a quantidade de meninos e meninas dessa turma? Ai, meu Deus, não interpretei nada, Renato. É sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois você volta e interpreta. 36 alunos, 16 são meninos. Qual a razão entre menino e menina? Ele está pedindo a razão, não está? Então, esse problema pede a razão. Esse problema pede a razão. Show? Esse problema pede a razão. Se esse problema pede a razão, estudar, revisar e exercitar, ele pede a razão. Como é que a gente faz para o problema que pede a razão? A gente encontra a razão. Por quê? Eu te ensinei que para interpretar é o quê? Ou o problema pede a razão ou ele dá a razão. Então, ele pediu a razão. Então, vamos lá, galera. Qual o total de alunos? O total de alunos são 36 alunos. Beleza? E aí, ele diz que meninos são 16. Meninos igual a 16. Aí, ele pede qual a razão da quantidade de meninos e meninas dessa turma. Então, razão de quantidade de meninos e meninas dessa turma. Ele quer menino para menina. Separa tudo. Quando ele fala razão de meninos para meninas, eu acabei de ensinar. Quem ele fala primeiro fica em cima, quem ele fala depois fica embaixo. Menino para menina. Beleza? E aí, agora o que você faz? Você olha e vê se já tem o que ele pediu. Já tem os meninos? Tem. Já tem as meninas? Ainda não. Por que ainda não? Eu vou encontrar agora. Agora, você tem um total de 36 pessoas, sendo que 16 são meninos. Então, qual o total de meninas, galera? 36 menos 16. Beleza? Primeiro, eu acho as meninas. 36 menos 16 dá quanto, galera? Fala para mim. 36 menos 16 dá 20. Olha que legal. Agora, dá para encontrar a razão de menino e menina? Dá. Aí, eu venho em encontro, já tenho em todo mundo. Meninos sobre meninas, entenderam? Primeiro, você arma e depois você vê se tem o que ele pediu. Quantos meninos eu tenho? 16. Então, 16 fica em cima. Quantas meninas eu tenho? 20. Então, 20 fica embaixo, respeitando a ordem. Lembra disso que eu falei com vocês. Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Ah, Renato, eu não sei como simplificar. Cara, eu ensino passo a passo no curso. Tá? Mas, aqui. Simplificar, pensa no número. O que, ó? No número. No número. Que você vai ter que dividir para todo mundo. O 2. 16 por 2 é 8. 20 por 2 é 10. Ó, simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? 8 décimos. Agora, eu vou dividir por quem, galera? De novo. 16. Vou por 2 de novo, na humildade. 8 por 2 é 4. 10 por 2 é 5. Você que já é aluno, já assistiu essa aula lá no curso, já poderia ir direto por 8, né? Porque a gente já treinou bastante. Mas, passo a passo, também é pressa. Agora, eu vou dividir geral por 2. 4 por 2. Opa! Agora, não dá mais para dividir ninguém, não. Ó, o inimigo querendo agir. Poderia ir direto por 4, né? Dá para dividir mais? Não dá. Então, qual é a resposta? É a letra A, 4 quintos. Beleza? 4 quintos, letra A. Maravilha? Não dá para simplificar mais. Por que não dá para dividir aqui por 2? Porque o 2 só divide o 4, não divide o 5. Então, sempre que chegar esse momento, eu paro. É chamada fração irredutível que a gente ensinou lá no curso de matemática básica. Volta lá. Beleza? Show do milhão? Maravilha? Letra A, 4 quintos. Tudo legal? Galera, se você quer ter o meu... Comenta aí, hein? Se você quer ter o meu acompanhamento nessa jornada, o nosso acompanhamento, o meu e do Marcão, fazendo parte do seleto grupo dos 5% Correios MPP, você precisa ver o que nós preparamos para você dentro do nosso curso para os Correios. Ele vai do mais básico ao mais avançado. Você vai ter nele, ó, o que você vai fazer agora antes disso? Você vai revisar essa aula, vai estudar as aulas de razão e proporção do curso e fazer as questões de prova de razão e proporção do curso de exercícios e BFC, que está aqui abaixo, se está dentro do curso. Agora, se você ainda não faz parte do seleto grupo dos 5%, quer ter o nosso acompanhamento, indo do básico ao avançado com todos esses macetes, eu tenho um convite para você. O nosso curso te leva do básico ao avançado. Eu te ensino desde somar e subtrair tabuada até as coisas mais avançadas. Por quê? No início de tudo, você tem um curso de matemática básica, que vai do básico até o mais avançado. Depois disso, você vai para o curso matemática para os Correios. Todo o conteúdo, tá? Depois, você vai ter um curso de português do zero para os Correios. Além disso, você tem um cronograma de estudos do zero ao avançado. Você mata todo o conteúdo de matemática do básico ao avançado em apenas quatro semanas e depois revisa no curso de exercícios. Além disso, você tem... Teve dúvida? Suporte era dúvida do aluno. Tem PDF de acompanhamento para você ir acompanhando. E tem o resumo da aula, que são todas essas... O resumo é o material com todas essas anotações para você ir acompanhando ali na hora de revisar em cima da técnica R, tá? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Qual o meu investimento, galera? Calma, você ainda tem dois bônus. Bônus 1, curso de exercício de matemática para IBFC. Nós estamos gravando, inclusive hoje eu já gravei a aula de razão e proporção. Estamos gravando aí, já já vai estar todo completo. E um curso de exercício de português para IBFC, que já tem aulas gravadas e o Arnaldo está gravando mais questões ainda. Já tem questões gravadas, o Arnaldo está gravando mais questões ainda. Ele começou ontem a gravar. Isso a gente está dando para você de graça. Não tem essa história de você... Ah, vou comprar aqui o curso, é teoria, exercício, serve para tudo. Ah, se tu quiser saber o perfil da IBFC, tem que pagar mais um valor. Não, está tudo aqui. Você não paga mais nada. Você faz o investimento e tem acesso a tudo isso, porque a gente sabe a sua preparação. Então, a gente leva do básico avançado nas matérias que mais reprova. Ah, Arnaldo, quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, cara. Pensa comigo. Só o curso de matemática para os Correios é 327. E só o curso de português para os Correios é 327 também. Se você somar, vai dar o total de 654. Mas a gente está fazendo uma promoção especial. De 654 por apenas 12 de R$33,76. Isso mesmo. R$33,76 para você mudar a tua vida. Não é nem um lanchezinho do McDonald's. Está mais caro o lanche do McDonald's. Ah, eu não como. Que bom. Mas está mais caro. Tu sabe disso, tu conhece alguém que come. O McLunch Feliz das crianças está quase esse valor. Beleza? Então, cara, esse é o valor para você passar no concurso. E olha só. Se você pagar à vista, aí é 327. Tem mais desconto ainda. 327 à vista. À vista você paga no Pixi ou no cartão de crédito. Esse parcelamento em 12 vezes é no cartão de crédito. Você pode, na hora da compra, escolher menos parcelas. Ah, eu quero pagar em duas, em três. Você escolhe lá na hora. Lembrando, quanto menos parcelas, maior desconto para você. Beleza? E à vista é o maior desconto. À vista, se você pagar à vista, você tem os dois cursos pelo preço de um. 327 à vista. Pinta-se o cartão. Ó, a minha equipe está colocando no chat agora. O link está aqui nos comentários, o link do curso. Como vai ficar gravado. O link está nos comentários. O primeiro comentário, o comentário fixado, tem o link do nosso curso. Clica e comece agora mesmo a sua preparação. Porque esse edital vai sair e você vai ter que estar com a gente. Olha só. Você vai ter garantia de sete dias. Você pode comprar, experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar, ah, não é para mim e tal. A gente devolve todo o seu investimento. Você tem sete dias. E você vai ter acesso por um ano. Não é aquela coisa de seis meses que você comprou até a data da prova. Cara, a previsão da prova, em dezembro eles já querem convidar as pessoas. Então, cara, vai ter acesso ao curso até dezembro. E esse curso aqui, se você for fazer outro concurso que tem esses conteúdos, ele vai te preparar também. Você vai ter um ano de acesso. Show de bola? Então, não perde tempo. O link está no chat e está aqui nos comentários. A minha equipe está colocando, beleza? E vai ser um prazer ter você comigo dentro do nosso seleto grupo dos 5% dos Correios MPP. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Comenta a resposta. E quer ver tudo isso? Lá no nosso curso. Está lá. Tudo bonitinho para vocês, beleza? Família, estou ficando por aqui. Muito obrigado. Semana que vem tem mais aulas para o Correios. Na semana ainda tem mais aulas. O MPP não para. Vamos juntos. Fica ligado aí que tem muito conteúdo para você detonar. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu!